Olá, eu sou o Julio Rovai e eu sou o fundador da COS. A minha empresa é uma empresa que faz automação no segmento de fabricação de prancha de surf. Eu trabalhei no mercado bancário, na parte de tecnologia, desenvolvendo sistemas para os bancos. Até o momento que eu decidi que eu não queria mais ficar preso ali àquelas empresas, às vezes 18 horas por dia de trabalho e podendo surfar uma vez só por semana. E decidi que eu ia montar alguma empresa ou algum projeto que me deixasse com mais contato dentro do esporte que eu queria estar. E quando eu vou instalar as máquinas e prestar as consultorias, a primeira coisa antes de trabalhar é surfar de manhã com o cliente, aí depois a gente vai trabalhar com a máquina. Então, sempre tenta casar a instalação com algum suel que está chegando para ter onda para surfar. Então, é 24 horas falando em prancha de surf. Dizem que no surf, quem não toma caldo não consegue encarar uma onda grande. E aqui no tanque, o surfista não pode ter medo de tubarão. Olá, tubarões. Eu sou o Júlio Rovai e venho apresentar para vocês a COS, uma empresa que entrega tecnologia para o mercado de surf. Veja bem, a COS, ela não faz pranchas de surf. Ela faz máquina de usinagem 3D para facilitar o trabalho do shaper. O shaper, ele pega um bloco, serra todas as suas partes e vai lixando até que se torne uma prancha de surf. Esse processo leva em torno de 6 a 8 horas por prancha. Uma COS machine pode fazer 16 a 18 pranchas no mesmo período. Eu venho hoje aqui oferecer para vocês 15% da minha empresa por 2 milhões e meio de reais. COS significa o rei dos mares em inglês, que é a representatividade de um tubarão. E como tubarão só nada com tubarão, quero convidar vocês para nadar esses oceanos comigo e entregar tecnologia de verdade para os shapers em todo o mundo. Me explica de forma sucinta, objetiva, quanto tempo você está operando, de onde sai o processo fabril da tua máquina, se é você que fabrica, se é terceiriza, como é que funciona isso? Só para eu entender um geralzão, assim. Tá. Eu trabalho nesse mercado há 10 anos. Eu dependia, para poder fazer as minhas pranchas, de um centro de usinagem que me atendesse para os meus projetos 3D, para eu poder fazer as pranchas. Eu não tinha a expertise de fazer uma prancha na mão como a maioria dos shapers tem. E eu esperava em torno de 30, 40 dias para receber esse meu projeto usinado da máquina. E aí eu identifiquei que o único concorrente que eu tenho hoje no mundo é uma empresa australiana que faz máquinas para o mundo inteiro, de shape. Eu comprei uma máquina de um fabricante que me entregou uma máquina pela metade. Quando ele me entregou essa máquina, eu fiquei praticamente um ano para fazer ela funcionar perfeitamente. E aí eu aprendi todos os defeitos, com todos os defeitos, como realmente a máquina deveria ser. E a partir dali que eu entendi que eu poderia fazer máquina também. Nos últimos 4 anos, eu já produzi 36 máquinas. Faturamento médio de 2019, 300 mil reais. 2020, 1 milhão. 2021, 1 milhão e 300 mil. E até agora eu já tenho 800 mil reais de faturamento. Nesse ano de 2022? 2022. Você recebe o bloco na tua máquina, eu coloco o bloco lá e ela sai, eu consigo tirar a prancha pronta para comercializar ou ela ainda tem que passar por algum outro processo? O primeiro processo é o bloco, né? É a parte mais bruta que vai na máquina. O segundo processo é o que saiu da máquina, é o desenho 3D. No terceiro processo vem a pintura. O quarto processo é a parte de resina e laminação para encapsular a prancha e não molhar. E o quinto processo ela está pronta para entrar na água para surfar. Essa é a máquina original, ela faz todo esse processo aqui? Ela faz só o primeiro processo que é pegar o bloco e chegar na usinagem. Minha dúvida é, essa sua máquina talvez acabe com a função do shaper. É, você está destruindo uma comunidade, né? Toda uma cultura, um ritual. E o surf tem muito disso, do cara que busca o shaper, que vive o universo, que respira, sacou? Que vem antes de tudo isso até, que é a minha grande dúvida aqui, tá? Qual é o tamanho desse mercado no mundo hoje, em unidades? Só no Brasil, nós temos mais de 15 milhões de pranchas que são feitas anualmente. Só as máquinas que eu tenho distribuídas no Brasil, elas produzem 9 mil pranchas, 9 mil usinagens mensais. E por exemplo, uma máquina em Maresias. Todos os shapers da região, eles usam o serviço dessa máquina. E o cara que compra uma prancha, ele não busca uma máquina para fazer a prancha dele, ele busca um shaper. Porque o shaper, além dele ter o desenho e colocar na máquina, ele tem a expertise de como desenhar a prancha para você na sua medida. Então, vai ser muito difícil realmente o surfista ou o shaper acabar. Julio, eu entendo que o mercado é grande, sem dúvida nenhuma. Que também o shaper vai ser quem continuará assinando, não é? Agora, eu queria entender o seu negócio. Que o seu negócio é produzir máquinas. Sim. Então, eu quero que você me explique como é que essas máquinas são produzidas. E quem dá assistência técnica, que tipo de assistência técnica tem que ser dada para ela. E também garantia, tudo isso que nós estamos falando, um equipamento que não deve ser muito barato. Essa máquina é vendida no Brasil com preço médio de 140 mil reais. Brasil. Fora do Brasil, as máquinas são vendidas entre 38 a 40 mil dólares. Hoje eu trabalho assim, eu tenho um galpão pequeno em Florianópolis. E a minha máquina é toda catalogada. E os meus fornecedores, eles me entregam cada parte pré-montada. Você é um montador. Eu recebo, monto, valido, envio e instalo. Só que você vai ficar sempre o responsável por essa máquina. Pelos fornecedores de peças para essa máquina. É, o que acontece... Como funciona isso? Ela não é uma máquina complexa de se montar como um torno CNC. Complexa de desmontar e de montar. Qualquer eletricista de confiança que o meu cliente tenha, ele consegue dar manutenção no painel da máquina dele. Qualquer mecânico que mexe com o carro dele, ou um instalador que instala em ar-condicionados e tem experiência com ferramentas, consegue auxiliar na manutenção. Eu não vou em nenhum lugar da manutenção. Qual é o custo dessa máquina? Hoje, para mim, essa máquina sai com todos os impostos por 90 mil reais. Você não acha que tem um negócio melhor aí, que seria vender serviços para os shapers a vender as máquinas? O shaper, o sonho dele é ter uma máquina. É a mesma coisa que um motorista de aplicativo usar um carro de alguém emprestado, ele usar um carro de um alocador. Ele quer ter um carro dele. Eu concordo. Eu não vejo um produto tão infinito de consumo, ou tão ilimitados no seu tamanho de consumo, que pudesse se tornar escalável fazer tantas máquinas assim. Todos os cases que eu tenho hoje, de todas as fábricas, é que o shaper que faz 20 pranchas por mês e compra a máquina, ele passa a fazer 40, 50, 60. Porque quando um cliente vai pedir uma prancha, e ele diz para o cliente que ele vai ter que esperar 30, 40 dias para a prancha ficar pronta, que ele está numa fila de usinagem, muitas vezes esse cliente busca um outro shaper que vai pedir para ele entregar a prancha mais rápido. Quando ele tem a máquina, só ele tem a máquina ali e o cliente vê a máquina, ele fecha a venda. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. Eu não acredito, visão minha, tá? Na possibilidade desse fabricante que faz hoje artesanalmente, dele conseguir comprar uma máquina e viabilizar, tá bom? Então eu acredito muito mais numa pequena escala de máquinas que vamos nos tornar prestadores de serviço e não vendedores de máquinas. A minha proposta é a seguinte, 30% pelos mesmos 2 milhões e meio de investimento, condicionado a gente abrir essa prestadora de serviços e com viabilidade. Eu não sei se o teu caminho ideal é continuar vendendo máquina ou é entrar nesse mundo de prestação de serviços, mas por ele ainda não estar validado, eu tô fora. Para os caras que você vende a máquina, será que eles fazem por conta ou eles terceirizam para outras pessoas? Aí eles prestam serviço com a tua máquina? Até eles comprarem a máquina, eles usam a prestação de serviço de alguém ou de algum shaper parceiro. Aí ele compra a máquina e começa a terceirizar para outras pessoas. Aí ele compra a máquina dele e terceiriza para os outros amigos ou para shapers da região. Isso faz mais sentido aí na tua tese, que de fato você tem na mão o poder de escala na prestação de serviço. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, porque é a única máquina de shape, é a única máquina do processo. Então, nos Estados Unidos... Se rolar a parte de venda da máquina, eu acho que agora eu não consigo ver, porque eu acho que eu posso reduzir muito o custo. Ô, Júlio, enquanto eles decidem ali, curiosidade aqui, onde estão os maiores shapers do... Os maiores shapers do mundo estão nos Estados Unidos. Um dos maiores do mundo hoje, inclusive, é um brasileiro, que ele é brasileiro, foi morar nos Estados Unidos. É. É o Marcio Zouve. Mas esses caras já usam a sua máquina? Tem uma máquina minha lá. Todas as pranchas de mais de 10 atletas do Circuito Mundial saem dessa máquina que eu produzi. Sem dúvida, o teu poder de escala está na prestação de serviço, por isso eu estou fora. Eu gostei mais da ideia do Semenzato do que da sua inicial. Infelizmente aqui. Então, por esse motivo, eu estou fora. E acho que você tem uma ótima proposta ali, mas o João ainda não se pronunciou. Eu gosto muito da história da fabricação dessa máquina. Principalmente que tem muitos componentes importados, eu acho que eu posso agregar bastante nela. Eu ainda acho que também tem um mercado muito grande de venda dessas máquinas. E a nossa proposta é nós estarmos juntos. Só que para isso, ele pediu 30%, a gente queria 40% e ia aumentar para 3 milhões. Ou seja, 3 milhões por 40% para esse dinheiro e para o negócio. Fazer máquina, desenvolver um projeto de prestação de serviço e realmente levar isso para o resto do mundo. E para isso, a gente quer 40% e ganha isso. Queria só colocar um ponto que é assim. Não só o dinheiro, o dinheiro é importante para o meu negócio, mas é a expertise, é o conhecimento. Eu não tenho o total conhecimento para fazer tudo sozinho, é por isso que eu estou aqui. Isso vai ser excelente para o meu negócio e está fechado. Boa, moleque! Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Vamos lá, prestação de serviço, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, parabéns. Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! É isso aí. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.